Olá, meu nome é Maria Carolina e você está no Por Aí com Carol. No vídeo de hoje nós viemos até Duque de Caxias. Viemos não, né, que a gente é daqui, mas estamos em casa para mostrar para vocês hoje um boteco muito tradicional aqui na cidade. Eu arrisco dizer que todo caxiense, ou quase todo caxiense, conhece esse lugar, porque são 40 anos de tradição. Hoje a gente está no Edinho do Caranguejo, a gente já veio gravar aqui para o Comida de Boteco, vou deixar o card lá no final do vídeo, mas hoje a gente veio mostrar o cardápio deles de Happy Aller e alguns petiscos no Alacarte. E aí, vamos conferir? Então, gente, como eu falei para vocês, a gente veio hoje experimentar o Happy Aller deles. E aqui tem o cardápio bonitinho do Happy Aller, depois eu vou mostrar para vocês com detalhes. Mas, basicamente, vem júnior gurgião de peixe, júnior isca de frango, aí tem o combo gurgião de peixe com fritas, isca de frango com fritas, isca de tilápia com batata chips, manjubinha, camarão empanado, batata com cheddar. Todas essas porções são em versão júnior, para que você possa petiscar, às vezes, mais de uma opção, com um valorzinho reduzido, para que você tenha a opção de pedir várias, né, se você vier com mais de uma pessoa, é o ideal. E funciona como? Esse cardápio, ele funciona de segunda a sexta, das três às oito da noite. Então, é para aquela galera que sai do trabalho, inclusive aqui é um ambiente muito familiar. Dá para você vir com o filho, dá para você vir tranquilamente. A rua é de boa, até para você estacionar. E também, assim, o atendimento é muito bom. Tem muitas mesas, dá para você sentar à vontade. É um ambiente, assim, calmo, para você poder conversar, petiscar, beber aquela cerveja gelada. Então, agora, a gente vai esperar chegar a nossa primeira pedida. Inclusive, tem um outro cardápio aqui, que são as porções com preço cheio. Aqui tem o famoso caranguejo, né, e também eles são participantes do comida de boteco. E tem os pratos de algumas das competições anteriores deles. Então, você também pode estar vindo aqui para provar esses pratos das edições anteriores. E também, você pode seguir eles lá no Insta, para você ver quais vão ser os futuros pratos, né. Porque comida de boteco sempre tem. Então, é uma boa oportunidade de você conhecer uma nova gastronomia. E agora, a gente vai esperar chegar os pratos para a gente. Então, gente, já chegaram todos os nossos pedidos. Olha quanta coisa temos aqui para mostrar para vocês hoje. Eu gosto muito quando a gente consegue trazer uma boa variedade de coisas para vocês. Mas, tudo que temos aqui, basicamente, é do mar. Vamos começar, aliás, eu vou deixar por último a manjubinha. Vamos experimentar. Cara, olha o tamanho desse camarão. Sim, imenso. Grandão, né. E parece que ele não está... Só é frito, né. Ele tem um empanado nele também. É isso mesmo. Isso aí. Agora, vamos experimentar. Por último, eu vou experimentar esse aqui, que é diferente. Pelo menos, para mim, é diferente. Eu já comi muito lá na minha casa em Magé. Vocês sabem que quem me acompanha sabe que eu tenho uma casa lá em Magé, perto daquela Cachoeira do Rio do Ouro que eu gravei para vocês. Lá, o pessoal adora comer uma manjubinha frita. Eu comia bastante lá. Por aqui, eu nunca tinha visto para vender. Hoje é a primeira vez. E vamos experimentar daqui a pouco. Agora, vamos começar com esse aqui. Esse aqui é a tilápia, que vem com essas batatas chips. É um combo. Eu vou deixar o valor na tela para vocês. E vem com esse molhinho, né. Delícia. Bem suculento, né, Carol? Bem suculento mesmo, gente. Tanto que vocês podem ver que a fritura é mais alta, né. As postas são mais altas do que um gurdão tradicional. Que, no caso, acho que seria a metade desse aqui. E por essa aposta ser um pouquinho maior, eles conseguem trazer essa suculência delícia. Outra opção de peixe que a gente tem é esse peixe aqui, que na verdade é o mesmo desse aqui. São filés de merluza empanados. Só que esse é o combo e esse aqui é o que vem sozinho. Vem com um molhinho acompanhando, ó. Vou até abrir um aqui para vocês, ó. Vou experimentar puro e depois eu experimento com um molhinho. Delicioso, gente. Muito suculento. Salzinho na medida certa. Todos eles vêm com limãozinho para você poder botar, assim, ao seu gosto. E tem um molhinho também, né. Vamos experimentar esse molhinho. São bem fresquinhos, né, Carol? Os peixes, né? Uhum. Delicioso, gente. Tudo muito gostoso. Mas eu percebi que os molhos são diferentes, ó. Esse aqui é o tártaro. Daí eu perguntei para eles qual era esse. E o nome desse aqui é molho Andrew. É... não sei o que vem. É um mistério aí. Então se você quiser saber como é que é, vem até a casa experimentar. Mas ele é delicioso. O outro é o molho tártaro clássico. E aqui também vem esse molhinho barbecue, né. Agora vamos experimentar a manjubinha, que é esse peixinho pequenininho, bonitinho, né, gente. Então, ele você come inteiro, frito inteiro, com cabeça e tudo, tá vendo? Daí você dá aquela chuchada especial nesse molho tártaro e manda para dentro. Como com cabeça e tudo, Carol? Uhum. Não dá para desperdiçar nada dele, né? Não. Inclusive vou experimentar esse aqui, ó, com a cabecinha torta, coitado. Foi acidentado. Vou experimentar ele puro. O molho é maravilhoso. Agora vamos ver puro. Delicioso. E agora, gente, o camarão. Vou abrir ele para vocês verem um ponto e a produção vai experimentar. Eu abri numa parte menor, então não dá para ver tanto. Então, gente, agora a gente pediu aqui essa porção de provolone empanado. Eu já até abri um lá para o TikTok, inclusive, né, vocês já sabem. Por aí, underline com o Carol, TikTok, Instagram, quais. Segue lá também, que a gente está sempre produzindo conteúdo por lá. Só que lá é o conteúdo, né, na vertical. E o conteúdo mais rápido. Mas aqui você vai ver com mais detalhes. E eu vou abrir outro aqui para vocês. Está super quente. Já queimei meu dedo, ó. Olha só essa situação. Nossa, cara. Difícil pedir um provolone assim, hein. Quem acompanha aqui sabe em alguns lugares que a gente foi que não estava assim. Vamos experimentar. Bom, gente, provolone muito bom. A fritura, como vocês podem ver, ó, bem clarinha. Apesar dele estar derretido por dentro, a fritura segue clarinha. É um bom indicativo, uma boa fritura. É uma porção boa, vem uma quantidade legal para petiscar. Inclusive, né, é a cara de um boteco, um bom provolone empanado. Quem frequenta boteco sabe que é de lei. Eu mesma amo esse queijinho. Esse petisco aqui era do tipo que quando eu era criança, eu estava os adultos bebendo lá. E eu só no provolone. A Carol comia tudo. Eu comia tudo. Desde criança gulosa, né, produção? Desde criança. Comia tudo. Quando eu ia comer, não tinha mais. Pois é. Então, amo provolone empanado. Daqui é excelente. Inclusive, gente, não é muito difícil de você chegar até aqui. Eles ficam bem perto do centro de Caxias. Você pode soltar ali no centro, pegar um Uber. Vai dar a tarifa mínima. Ou se você aguentar andar, dá para vir até sem Uber. Então, assim, mesmo que você não more em Caxias, dá para você vir até aqui tranquilamente. E você vai ser muito feliz. Vai comer muito bem. E é um lugar perfeito para você vir com amigos, petiscar, beber aquela cervejinha e vir com a sua família também. Agora a gente está esperando vir mais coisa. Isso mesmo, gente. Mais coisa. Hoje a gente vai comer até não aguentar mais, né, produção? É isso aí. Então, gente, agora a gente já começou uma nova etapa aqui, que é a rã. Isso mesmo, ó. Eles vendem rã. Então, é isso aí. Vamos comer a rã. Primeira vez que eu como rã, gente. Carol, essa rã é estilosa, né? Ela é, ó. Olha a perninha cruzada dela. Perninha cruzada, silhueta, ó. Olha a silhuetinha. Malhadona, hein? Pois é. Ai, gente, tem até um assim aqui. Primeira vez que você come. Eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo. Vou até pegar um garfo aqui. Sei que boteco não se come de garfo e faca, mas eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo. Falaram que parece frango. Vamos ver. Então, gente. Se você gosta de rã, venha comer a rã, porque ela está bem crocante. A carne dá para ver que está bem suculenta. Mas eu posso dizer que eu não sou uma dessas pessoas que gostam muito. Já posso afirmar. Lembra, assim, um pouco o frango. Mas eu não sei. Achei que é uma carne que você tem que dar uma mastigada boa. E a mente, ela não desassocia da rã. Entendeu? Esse é o problema. Então, assim... Pra mim... Exatamente. Eu experimentei. Achei a carne bem suave, bem leve. Suculenta, inclusive. O empanado, vocês podem ver que está perfeito. Está muito sequinho. Mas é isso aí. Então, se você gosta, venha. Que aqui você vai encontrar uma rã, assim... Fresquinha. Fresquinha boa. E é isso. Outra opção, né? Que a gente está... Qual o nome do local? Edinho do Caranguejo. Então, a gente tinha que experimentar o caranguejo. E eis aqui. O caranguejão que tem. Eles têm essa porção com três unidades. Mas eles também vendem unitário. Eu vou tirar aqui... Eu nunca comi caranguejo, gente. Então, assim... Eu vou tomar uma leve surra, provavelmente. E Carol, nessa parte aqui, ó. Eu sei. Eu vou pegar o garfo pra poder... Tira com a mão. Onde que quebra a produção? A produção já está acostumada. Vira ele aqui, ó. Vamos lá. Vamos tentar, né? Acho que eu estou batendo com muita força até já. Eu acho que... Nossa, Carolinha. Deu uma quebrada. Será que com a mão... Dá mais uma martelada? Foi. Foi. Aqui. Agora vamos experimentar. Hum. É uma delícia, né? É um caldinho bom. É uma delícia. Nossa. Muito bom. Gostei bastante do caranguejo. Tem um temperinho muito bom. Salgadinho. Ele tem a carne meio adocicada. Muito gostoso. Mas eu estou falando isso aqui, mas se vocês já comeram, vocês sabem como é. Produção mesmo, né? Já comia baldes. Adora caranguejos. Quando a gente faz... Inclusive aqui, no Edinho do Caranguejo. Inclusive aqui. Já comeu muito aqui também. Muito caranguejo. Bom, o bar aqui é muito tradicional, gente. É um bar de família. Você pode vir com pai, mãe, avó, com seus filhos. Aqui eles não têm o costume... Não é nem o costume. Eles não colocam música ao vivo, karaokê, nada disso. É um lugar família mesmo. Porque quando você pensa na palavra boteco, você já imagina o quê? Bagunça. Aqui não é... Não tem essa proposta. Proposta do local é você vir com a sua família. Ou até mesmo com seus amigos. Beber uma cerveja, curtir. Comer uns caranguejos. Comer petisco. Bater um papo. Exatamente. Então, assim. É um local mais família. Pra quem gosta de comer um petisco, mas não gosta de bagunça. Aqui é um local ideal. Aqui eles ficam perto da Igreja Santo Antônio. Ficam perto da Rodoviária Velha Quinta X. É tranquilaço de vocês chegarem, como eu falei pra vocês. Tipo, se vocês não souberem... Dá pra vir andando, soltando de ônibus, se vocês vierem do Rio. Mas se vocês não souberem chegar, não tem problema. Pega um Uber que vai dar a tarifa mínima. Com certeza. E é um local que vale muito a pena. E outra coisa. Não é perigoso. Porque às vezes a gente fala de Caxias. Algumas pessoas falam, pô, é perigoso, é favela. Aqui não é. De boa de você vir. Vai poder comer à vontade. Curtir pra caramba. E é isso, gente. Inclusive, já chegou até aqui agora. Um balde de camarão. Meu Deus, eu nem gosto, né, Theron? Isso aí. E a porção, ela vem dessa maneira. É... A porção inteira. A que eu mostrei pra vocês é do Happy Hour. Essa é a porção tradicional de camarão. Pra você comer, literalmente, baldes, né? É... E esse aqui, esse não é empanado, tá, gente? Ó. O camarão deles é grande. E não é empanado. Esse aqui não é empanado. É pra você comer daquele jeito tradicional. Fritinho mesmo. Grelhado, né? E, ó, os olhinhos do bichinho, tadinho. Olha lá, Theron, ó. Meu pai caiu dentro. Ele se amarra. E aí, Marçal, como é que tá? Tá gostando? Show de melhor. Olha. E aí, Marçal, como é que tá? Pedimos esses churros que vêm simplesmente com um pote de Nutella, gente. Que isso, Carol? Sim, vem esse pote de Nutella pra você chuchar esse tanto de churros aqui. Você nem gostou, né, Carol? Pô, eu amo Nutella, gente. Eu amo. Sou suspeita pra falar, né? Mas esse pote todo aí, filho? Esse pote todo. Acho que eu vou levar até uma quantidade pra casa, porque vem bastante Nutella, né? Gente, já gravei lá pro TikTok e vamos experimentar agora aqui pra vocês. Olha essa perdição. Muito bom mesmo. Ainda vem assim com as pazinhas pra você poder botar, mas a gente trabalha como? Com a famosa chuchada. O churros tá bem sequinho, como vocês podem ver. Eu, particularmente, eu gosto mais dos churros quando ele é assim, não recheado. E vem o recheio à parte pra você ir passando. Eu acho que ele fica mais sequinho dessa maneira. E fica assim, parecendo um palitinho mesmo, crocante. Eu gosto muito quando é assim. Pena que tem muito lugar que não faz dessa maneira. Mas que é bom. É. Muito bom. Inclusive, vou finalizar já o vídeo com vocês, gente. Porque a gente já comeu bastante aqui. Inclusive, encontramos o dono daqui, um rapaz muito gente boa. Que já é o filho do dono original, né? O Edinho, os filhos dele já estão administrando o negócio. Ou seja, é um negócio já familiar. E não é porque é familiar que é feito de qualquer maneira. Muito pelo contrário. Ele trouxe, manteve a tradição e trouxe a modernidade. Estão lá no Instagram postando direto. Então, assim, estão sempre dando toques novos no bar. Repaginada. Exatamente, repaginada. Estão com uma decoração nova, bonita. Então, assim, ele já falou que ele quer expandir a cozinha. Ele pretende mostrar a cozinha. Chamar algum influenciador para estar mostrando a cozinha. Para vocês verem como que funciona lá dentro. É um lugar limpo, bem feito, organizado. Então, assim, é um boteco raiz. Mas não é porque o boteco é raiz que ele precisa ser um pé sujo, né? É um boteco raiz, mas com uma boa qualidade. Comida boa. É atendimento bom. E o ambiente família, volto a frisar isso. Não é porque é boteco que você vai encontrar bagunça. Aqui você vai encontrar um ambiente muito familiar. Que você pode vir, se divertir com a sua família. Ficar de boa, conversar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os valores eu fui deixando ao decorrer do vídeo. E também já deixei o cardápio aqui. Em algum momento do vídeo. E eles também servem almoço durante a semana. Vocês podem dar uma olhada também no Insta deles. Que eles estão sempre postando novidades. E qualquer informação além, está aqui na descrição. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Curtir. Compartilhar com os amigos. Comentar. E também de me seguir nas outras redes sociais. Por aí. Underline com o Carol. No TikTok. Instagram. E Quai. E vamos por aí com o Carol. Oi, gente. Cá estou eu. Escondida em uma pequena muralha. Que eu acabei de criar aqui. Ó. O tanto de coisa que a gente está levando. Às vezes as pessoas veem tudo isso. E toda comida que a gente pede para gravar. E pensam. É. Vai levar. Vai comer tudo isso. Para onde que vai tudo isso? Então. Eu moro perto de várias pessoas da minha família. Eu moro num quintal. E a galera do quintal vai comer bem. Amanhã. Porque olha o tanto de coisa que a gente está levando. Pedimos as coisas para mostrar para vocês. O pessoal daqui recebeu a gente muito, muito bem. Não tiveram dó de botar bastante coisa para mostrar para vocês. Oferecer o melhor conteúdo possível. Obrigada Edinho e equipe. Que vocês foram muito legais com a gente aqui. E vamos levar. Porque as porções são muito bem servidas. Inclusive as do Happy All. Que teoricamente são menores. Mas como vocês viram né. Está acostumada a vir em balde as coisas. Então as menores também são grandes. Então é isso gente. Comentem. Comentem bastante aqui. Isso aí. É. Isso é importante. Quando vocês vierem aqui. Falem aqui. E falem para mim também. Que vocês vieram através desse vídeo. Postem foto. Me marquem. Que eu reposto lá no Insta. Tá bom? Interajam bem comigo. Que eu vou gostar bastante de ver esse conteúdo. E vai ajudar bastante. Um exemplo. Um exemplo. Um apare veteran político. Um homem que eu krijれる. Um pept sherio.